No próximo dia 20, o Sebrae Paraná realiza a rodada Conexão e Inovação para Resultados. O evento é para os empreendedores e hoje nós vamos bater um papo sobre isso. E quem veio conversar com a gente é a Rosimeire. Tudo bom, Rosimeire? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar falando, então, primeiramente, o que é o Sebrae Tech? Muita gente está em casa, nos acompanhando, às vezes não conhece o Sebrae Tech. O que é? Então, o Sebrae Tech, ele é um produto de inovação que ele oferece consultorias tecnológicas para aquelas empresas que querem crescer, se desenvolver na área de processos, produtos e serviços. Só fazer uma correção, gente, Rosineide, tá? Já corrigindo aqui. Rosineide, então, esse é um projeto que já tem bastante tempo e que ajuda muito, né? Para quem está entrando nesse caminho agora do empreendedorismo. Sim, principalmente, nós trabalhamos quatro áreas, que é design, sustentabilidade, transformação digital, processos e qualidade. Então, dentro dessas quatro áreas, elas se subdividem em outras áreas para atender todos os nichos de mercado, tanto de comércio, serviço e indústria, com transformação tecnológica, para que eles possam melhorar e se desenvolver, elevando o nível, tanto dos processos internos da empresa, quanto também de produtos. E essa é uma parceria, né? O Sebrae vai estar entrando com uma parte do projeto, restante a empresa vai estar custeando. E já tem projetos aí, hoje em dia, que fizeram parte, são sucessos, né? Exemplos. Não, com certeza. Nós tivemos já vários projetos e produtos que foram até premiados, né? O último que foi premiado foi um leitor de tecido, né? Então, ele faz a leitura daquele tecido para saber a durabilidade, o tempo que ele vai ficar no mercado. Então, assim, é um leitor que ele consegue rastrear também esse tecido. É para a área de confecções. E não é um projeto que, por exemplo, vai pegar apenas os novos empreendedores ou só os antigos? Ele está aberto a todos poderem participar, né? Está aberto a todos os empreendedores, tanto o MEI, a microempresa, a pequena empresa, o produtor rural. Então, nós temos serviços para todos esses nichos de mercado e pessoas que são formalizadas. A empresa precisa estar formalizada, ter um CNPJ e ele terá um subsídio de 70%. Então, em todo o serviço que ele adquirir junto ao SEBRAE, ele tem esse subsídio de 70% e os 30% que ele paga também pode ser parcelado. Acontece no dia 20, o atendimento é individual, né? Tem um horário certinho para cada um ter um atendimento específico para a sua área. Sim, a partir do momento que ele faz essa inscrição na nossa página, ele vai agendar o horário, ele vai ser atendido individualmente pelo fornecedor que ele escolheu, a área que ele tem aquela dor, aquela necessidade e o atendimento vai ser individual. E ali ele vai entender se realmente é aquilo que ele precisa e ele já vai poder colocar essa proposta para o SEBRAE atendê-lo. Importante a participação, principalmente de quem está entrando agora, né? Começando a conhecer o mercado. É importante participar dos projetos que o SEBRAE tem a oferecer, porque essa é uma das iniciativas, mas tem muitas outras, né? Sim, temos muitas iniciativas. Temos capacitações na área de finanças, na área de pessoas e resultados. Teremos ações também voltadas tanto para empreendedores, como para gerentes de empresas, líderes de empresas. E temos outros projetos na área de inovação, da saúde. São N projetos que o SEBRAE vem trabalhando e desenvolvendo para ajudar o empreendedor a alavancar os seus negócios. Eu tive a oportunidade de estar junto com o SEBRAE, com a ideia de um projeto, a gente conversando. Pude passar por todas as etapas. E realmente é uma preparação aí para quem tem aquela ideia, que ainda está no papel, já ir iniciando, né? Já ir conhecendo, conhecendo o público, conhecendo os concorrentes, para poder realmente ver se aquela ideia é viável ou fazer alguma adaptação nela, né? Sim, isso é muito importante quando a pessoa vai abrir um negócio, ela se planejar antecipadamente, ela fazer um plano de negócios, ela entender o que ela vai precisar investir para que ela corra riscos calculados, né? Para que ela não invista um recurso e depois ela não consiga manter a empresa, né? Daí ela acaba perdendo. É importante lembrar que esse é um atendimento que é possível fazer antes, né? A gente não precisa ter a empresa já funcionando, tudo, para daí procurar uma consultoria como essa. Pode-se iniciar antes, às vezes, com apenas a ideia. Com apenas a ideia. O SEBRAE já atende. Atendo a ideia, nós temos consultores especializados, nós temos uma equipe de atendimento que já faz esse diagnóstico, já entende a dor dessa pessoa, o que ela precisa e já faz todo o encaminhamento para os nossos consultores que são especialistas, tanto para quem quer abrir o negócio como para quem já é formalizado. Nós estamos vivendo um período, principalmente aqui na nossa cidade, mas também no Paraná e no Brasil todo, onde muitas empresas estão iniciando e é um movimento, assim, é um período propício para isso, né? As pessoas estão saindo do serviço tradicional, estão investindo nas ideias e muitas delas estão crescendo e fazendo sucesso. Não, com certeza. Porque hoje as pessoas entenderam que para abrir um negócio, ele vai atender a uma dor de mercado, atender um nicho de mercado. E quanto mais o tempo passa, com as novas tecnologias, com a transformação digital, surgiram muitos novos negócios, novas ideias que podem ser implantadas e que têm tido muito sucesso também, quem já colocou em prática. No Conexão, você citou aquele exemplo, né, da questão da moda. Existem outras histórias, outros processos e vale muito a pena as empresas, tanto que estão iniciando agora, quanto mais antigas, entrarem, participarem e conhecerem. Para quem quer conhecer mais sobre os projetos do Sebrae, tem tudo no site, né? Temos tudo no site, www.sebraepr.com.br. Também nós temos o canal de atendimento, que é na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, com atendimento das 8 às 18. E para quem tem interesse em participar da rodada, nós deixamos o telefone no 3220-3474, que também podem ligar e fazer a sua inscrição. A rodada acontece no dia 20, tem um prazo, limite para as inscrições, como é que vai funcionar? Temos prazo limite para as inscrições, que vai até o dia 15 de junho. Então, é importante que acessem a nossa página, façam a inscrição e agendem o seu horário. Perfeito. Muito obrigado. Olha, pessoal, fica a dica aí para vocês. Vamos participar, vamos crescer e vamos investir, porque esse é um mercado que está gerando muitos empregos e vale muito a pena investir na própria empresa, né? Com certeza. Quando você investe na empresa mas também quando você investe em você como empresário, como líder, com certeza o seu negócio vai ter sucesso. Muito obrigado. Já ficamos com as portas abertas aqui para a gente trazer mais projetos do Sebrae, para o pessoal poder conhecer um pouquinho mais e participar junto. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.